Um acidente foi registrado na manhã dessa sexta-feira no perímetro urbano da BR-716 em Governador Vadares. Um carro bateu de frente contra uma carreta ao sair do trevo da MG259, sentido ao bairro Jardim do Trevo. O condutor morreu, preso às ferragens e uma mulher foi resgatada pelos bombeiros. Miguel Brás acompanhou o dramático trabalho na rodovia e tem detalhes. Miguel, você esteve lá, né Miguel? Que tristeza, hein rapaz? Pois é, Nico, é uma tristeza muito grande, ainda mais hoje, sexta-feira, né? Quase chegando o Natal, uma tristeza para a família também. Pois bem, o repórter cinematográfico Wellington Cunha e eu voltamos do acidente agora há pouco. Essa batida aconteceu por volta das nove da manhã de hoje. A informação, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é que o motorista que morreu vinha do distrito de Santo Antônio do Pontal, sentido Governador Vadares. E o motorista da carreta seguia sentido Teófilo Ottoni. A informação que o Corpo de Bombeiros apurou no local é que algumas testemunhas disseram que o motorista teria invadido a contramão. Com isso, bateu de frente com a carreta e o carro de passeio, Nico, foi arrastado por pelo menos 50 metros. Uma passageira que estava no automóvel foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital aqui de Governador Vadares. Já na carreta estava o condutor e uma passageira. Eles não ficaram feridos. A gente vê aí nas imagens o estrago que o carro ficou. A frente da carreta também ficou bastante danificada. Inclusive, a grade frontal que fica afixada à placa. A placa da carreta se soltou também. E por causa deste acidente, o trânsito formou um longo congestionamento, mas depois passou a fluir de forma bem lenta. A Polícia Rodoviária Federal está no local. Os militares do Corpo de Bombeiros já se preparavam para retirar a vítima presa às ferragens. E, claro, assim que a gente saiu de lá também, a perícia da Polícia Civil havia acabado de chegar ao local para fazer todos os trabalhos de rotina. E a vítima, até o momento, não foi identificada. Não foi identificada. E, claro, logo mais no MG Record, com o Saulo Bernardo, a gente tem uma reportagem sobre o caso. E, com certeza, até lá a gente já terá também a identidade da vítima deste trágico acidente na BR-116, bem ali na saída do distrito de Pontal, Nico. Ô, meu Deus do céu, como é que pode? Gente, bastante atenção. Os cruzamentos... Eles tiraram o radar desse ponto ali, você está lembrando? Tirou, não, né? É, mas aí... Por vezes a gente chega ali e tem mania de olhar, né? Dá aquele balançado de cabeça que nem calango, né? A gente olha esquerda, direita e continua na mesma marcha. Estou dizendo que foi o caso aí não, tá? Mas a placa PARI, nós outros condutores brasileiros, né? A gente aqui nessa terra Tupiniquim, a gente não tem o hábito de parar, né? Na autoescola é orientada a placa de PARI, você parar o carro. Trocar a marcha, sair com a marcha mais forte do veículo. Qual é a marcha mais forte? Primeira marcha. Então você tem que parar, colocar no neutro, chamado de ponto morto, olhar para os dois lados, olhar de novo e olhar de novo. Tendo segurança, arrancar com a marcha mais forte. E quem está no veículo pesado, aproximar-se de um trevo, reduzir a velocidade. Simples assim. Aí, ó, olha o saldo. O duro é a Miguel. Você falou que tem mais a complementação da informação, né? No MGR com o Saulo, matéria completa. O duro é o familiar, está assistindo lá o Balanço Geral agora, identificar o carro, né? Sem estar sabendo que o familiar se foi num acidente disso aí, ó. Ah, misericórdia, gente. Misericórdia. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.